Agora vamos falar de moda masculina na Manimotion. Você quer uma super jaqueta de cor ecológica, tem preto, tem marrom, aqui o capuz pode sair, olha como ela é quentinha agora para o inverno. Você paga só R$ 699,00, mas aí você fala que vem na Gazeta, vem brigar com a equipe da Caça, qual é o desconto? Vamos fazer R$ 599,90, sem raiz desconto pra Gazeta. Já garanta a sua jaqueta. Aqui essa linha de suéter. Essa decote V$ 169,90 e todas essas com zíper na gola R$ 199,90. R$ 899,90, vem falar de desconto, tem sarja, tem jeans, olha que lavagem bonita do jeans. Vamos falar da promoção do costume. Bonito esse azul, hein? Ó, ó, gostei. Esse você levando R$ 2.000,00 em costumes, ganha R$ 500,00 em cashback. Explica melhor. Então vem aqui, experimenta, fala esse. R$ 2.000,00, mas tem R$ 500,00 em cashback. Pra você aproveitar, ó, são dois endereços, tá? Lá na Paulista onde fica? É, Shopping Center 3, na Paulista e aqui no Shopping Boa Vista, em Santo Amaro. Em Santo Amaro, ó, você vai ficar elegante, vai fazer economia. Venha conhecer a loja.